Agora a próxima pessoa que vai falar é uma pessoa que é extremamente simpática, extremamente charmosa, muito divertida. Eu mesmo, tá pessoal? Obrigado, obrigado. Gente, o que é o Instagram? O que é o Instagram? Ninguém sabe o que é o Instagram? Uma rede social pra postar fotos? Pra negócio? Pra postar foto de cachorro? Pra saber da vida dos outros não, gente? Instagram é uma rede social que captura os bonitas e tira uma foto. Essa é a missão do Instagram, sabe? Aquela coisa um pouco mais efêmera da vida das pessoas que elas gostariam de compartilhar. Quem aqui usa o Instagram? Tem gente que não usa o Instagram. Eu acho que vocês vão querer instalar aqui depois de tanta coisa legal. Eu vou até fazer um passo a passo de como instalar. Quem aqui usa o Instagram pra negócios? Bastante gente gostei de ver. Capo Grande não tá fraco não. Vamos ver como é que usa o Instagram. Primeiro passo, instalar o Instagram. Alguém aqui usa o Windows Phone? Tem uma pessoa que usa o Windows Phone. A minha piada estava própria pra gente, se gente não usasse o Windows Phone, então vou pular. Mas entrem na loja... Entrem na loja do aplicativo de vocês e busquem o Instagram que vocês vão encontrar. O iOS, o Android e o Windows Phone. Algumas versões tem funções um pouco diferentes. Como que ele pode me ajudar? Primeiro, muita gente usa o Instagram. Muita gente pega o Instagram, o celular, o tempo todo do bolso e só olha o Instagram e depois volta pro bolso. Imagina o negócio de vocês no bolso dessa pessoa. Bem interessante, né? O tempo todo a chance do negócio de vocês, do produto de vocês estar no bolso de todo mundo que usa o Instagram. Então é uma maneira de serviço também. Além de interagir com seus clientes de outras formas que não sejam o Facebook. É a presença da marca de vocês em outra plataforma, certo? O que o Instagram oferece? Saiba a idade e o gênero de seus seguidores. Eu quero saber se eu tenho uma loja de lingerie, mas os meus seguidores são masculinos. O que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que as vezes as pessoas estão entrando lá pra comprar lingerie pra namorada deles, ou então qualquer outra informação. Mas você consegue saber esse tipo de dado demográfico dos seus seguidores. Outra coisa, saiba onde os seus seguidores estão. Qual cidade que os seus seguidores estão mais localizados? Esse dado a gente consegue ver no Instagram. A hora que eles acessam. Gente, isso aqui é muito legal. Só tem no Instagram, hein? Quem quer saber quando o meu público é mais ativo? Só no Instagram. O Facebook não oferece essa informação. Então se vocês querem saber o melhor momento pra fazer aquela publicação e mais gente ver, é com essa ferramenta que vocês vão saber quando tem mais gente online pra você postar minha foto e aparecer na internet todo mundo. E também, faça com que os seus seguidores se encontrem. Porque quando você tem um Instagram pra negócios, os seus seguidores podem clicar no botão entrar em contato e vocês vão ter três opções de contato com o Instagram. Algum oposto do único botão da chamada na página do Facebook, certo? Ou seja, outras maneiras de entrar em contato com vocês. Como é que eu faço pra mudar o meu perfil pessoal pra comercial? Alguém já fez esse processo aqui? Bastante gente. Tem gente que não fez, mas vai poder fazer agora quando eu tô falando porque é realmente muito, muito fácil. Tá, pessoal? Primeiro no menu de opções. Clica aqui embaixo. Depois aqui em cima vai ter o menu de opções. No iOS, parece um pano.